Mais de 50 organizações emitiram uma declaração a pedir resposta firme às Nações Unidas, que a acusam de negligência. Conflitos no Sudão já fizeram mais de 4 mil mortos e violência está a aumentar. Segundo os líderes de mais de 50 organizações, a comunidade internacional tem que se mobilizar para enfrentar o desastre que está a acontecer diante dos seus ódios. Para os líderes, o Sudão já não se encontra à beira do precipício das atrocidades em larga escala. Entretanto, os consignatários da declaração apelaram ao envio de ajuda e exigiram a solidariedade e atenção à crise globais. Os líderes já afirmaram que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve passar do discurso à ação e iniciar negociações para aprovar uma resolução que dê resposta ao clima de impunidade e reteram que o direito internacional exija o acesso humanitário, seguro e sem obstáculos e direcione os esforços internacionais para proteger melhor os mais vulneráveis do Sudão. De lembrar que cinco meses após o início dos combates em Khartoum, a capital do Sudão, o conflito repleto de violações dos direitos humanos alastrou-se ao Darfur e aos estados do Cordovão, do Sul e do Nilo Azul. A violência sexual está a aumentar, os civis enfrentam ataques generalizados, deliberados e indiscriminados e os jornalistas e defensores dos direitos humanos estão a ser silenciados. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o Sudão na ordem do dia há décadas, ainda não aprovou uma única resolução substantiva sobre a crise atual. O apelo dos líderes das Organizações dos Direitos Humanos, a que se referiram como uma tentativa de fazer soar o alarme, foi lançado para coincidir com uma reunião do Conselho de Segurança sobre a situação no Sudão. Salientar que mais de 20 milhões de pessoas no país, 42% da população sudanessa, enfrentam insegurança alimentar aguda e 6 milhões estão a um passo da fome. Pelo menos 498 crianças morreram de fome. Hospitais e médicos têm sido alvo de ataques em todo o Sudão e cerca de 80% dos principais hospitais do país ficaram fora de serviço desde 15 de abril, quando começaram as hostilidades abertas em Khartoum. Apoio de Segurança do Brasil O que é isso?